Quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Novinha do ABC, novinha do ABC Yeah, oi, 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 oi here O que é isso? 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 O que é isso?